O Largo de Santo António, em Nino, foi o local, à semelhança de anos anteriores, para a realização de mais uma edição, a quarta, da Corrida e Caminhada de Santa Maria de Nina. Com cerca de 450 inscritos, eram muitos os que logo pela manhã se preparavam, uns de forma individual, outros em grupos, e ainda houve quem fosse aquecer no Zumba. Quem participou na corrida enfrentou 7,5 km de distância, já na caminhada foram 4. Conceição Correia é já bem conhecida destas provas, com 68 anos gosta de participar e não falta. Isto é muito bom, isto é muito bom, que a gente às vezes vai desanimada e depois anima e até faz sem contar. A Conceição foi contagiada pelo marido, não foi, para estas provas? Foi, foi, ele corria. E eu vim embora do meu trabalho e ele levava lá as corridas. E depois, quando eu vim embora, ele foi correr e eu disse, posso ir contigo? E ele disse, podes. Aí eu comecei a correr com ele e nunca mais deixei. Esta edição, a prova foi apadrinhada por Emanuel Silva, atleta olímpico de canoagem que deu o tiro de partida da prova. Para este atleta, estas são provas importantes e é com orgulho que apadrinha eventos desportivos. Para mim é sempre um orgulho muito grande poder fazer este tipo de ações de... Acabamos por ter solidariedade e é muito bom quando me convidam. Acho que é nosso dever, enquanto atleta olímpico e enquanto figura pública nacional, poder apadrinhar e dar a cara para que estes eventos sejam sempre muito mais concorridos. Para este atleta, Famalicão está de parabéns quanto ao trabalho e promoção do desporto. Famalicão, para aquilo que tenho ouvido falar, está com enorme desenvolvimento e ainda bem que isso acontece. E dada a participação aqui desta massa humana, a autarquia tem dado parabéns em organizar este tipo de eventos e dar também um obrigado muito especial a quem participa e que para o ano possam trazer mais uma pessoa a este evento que seja outra vez de enorme sucesso para a organização. A Juta de Freguesia organiza o evento há quatro anos com o apoio da Câmara Municipal de Famalicão e são cada vez mais os atletas que participam neste evento. Tem sido uma constante o aumento de inscritos de ano para ano. Esta vez, penso que hoje inscreveram-se bastantes pessoas, portanto teve mais pessoas que ao que nós estávamos a contar. É sinal que as coisas estão a correr bem, que o percurso é muito bonito e deixar uma palavra a todos, um agradecimento pela participação. Ficou também o convite para o ano voltarem. A prova é sempre neste dia, o segundo fim de semana de julho, portanto fica já o convite a todos. Tragam mais equipes, mais amigos, que é sempre um gosto recebê-los cá. E faz bem porque fazer desporto faz bem a saúde. Faz bem, é um vício saudável, é um vício saudável. Uma prova onde estiveram a participar os vários escalões, iniciados, juvenis, júniors, sub-23, séniors e veteranos, mais 35 até veteranos, mais 70. Na categoria femininos, os primeiros três lugares, Beatriz Silva, da ADECA, arrecadou o terceiro lugar. Ana Bela Silva, da Earo, conquistou o segundo lugar. E a grande vencedora foi Sara Oliveira, da AFRF. Em masculinos, o pódio foi para Miguel Vieira, arrecadou o terceiro lugar. Heitor Miranda, o segundo lugar. E o grande vencedor foi José Ferreira, na categoria de veteranos 40. E o grande vencedor foi para Miguel Vieira, na categoria de veteranos 40. Obrigado.